Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar esse item que enfim acabou de chegar É um MOP giratório ou um MOP para limpeza Mas eu já vou começar esse vídeo com a seguinte dica Sempre que você puder comprar um item de forma presencial, compre de forma presencial, tá? Às vezes a gente fala, pô, mas pela internet é mais barato e tal Se qualquer coisa a gente pode devolver, mas ninguém considera o tempo que você perde Porque por exemplo, aqui eu comprei esse daqui, aparentemente tem uma boa qualidade Até por isso eu não vou devolver, mas não é o item que eu comprei, tá? Você vê as fotos do anúncio, não é, tá? Apesar daqui tipo que nem eu estou dizendo, eu não vou devolver porque aparentemente tem uma boa qualidade Mas a foto do anúncio, ela passa muito mais qualidade do que isso Tá? Para vocês terem uma ideia, só na questão do modelo Só se vocês observarem ali, ó Aqui está o que eu comprei Tá vendo? O formato dele já é diferente e tal É como se fosse tipo assim Se vê aquele lá e fala isso aqui, não, isso aqui é uma cópia daquele lá Tá? Aí eu até falei para o vendedor e ele falou assim, se você quiser, você pode devolver Tá? Só que daí a questão de devolver, eu vou ter o dinheiro de volta Vou ter que comprar outro e pode acontecer novamente a mesma situação Tá? Muitas vezes a pessoa acaba desistindo pelo tempo que ela vai perder Tá? Para mim, pior ainda Que mora longe da cidade Para mim ir lá para devolver Depois, para ter que ir buscar outro Porque eu... Eu... Eu retiro minhas encomendas lá na cidade Mas... É isso, tá? Sempre que possível, eu compro de forma presencial Mas enfim, se você comprou, de fato, comprou um semelhante a isso Esse aqui está aqui, ó Como noviça, original, Betânia Está dizendo aqui que ele é 13 litros total, né? Esse baldezinho, se eu enchesse todo ele fosse Ele seria de 13 litros E... É... O volume útil é 7 litros Porque não é para encher ele todo ali Para que ele seja eficiente Tá? Então basicamente, quando ele vem Ele vem aqui, ó É... Ele vem em duas partes, tá? Dessa maneira Vem essa parte aqui Onde você vai encaixar o esfregãozinho Vem essa parte Que efetua a questão da... Da rotação ali Para fazer a centrifugação dele E vem aqui O esfregãozinho Geralmente, enfim Dependendo de como você comprar Pode vir mais de um ou outro tipo de modelo Mas esse aqui É aquele de lã Eu comprei porque eu acho que isso aqui vai ser a melhor alternativa Para quando precisar passar pano É... Para você toda hora ficar torcendo no balde e tal Vamos ver É... Por mais que, enfim O pessoal Utiliza aqui para limpeza direta O que eu falo por limpeza direta? Ah, tem terra no piso As coisas e tal Já vai lá e já aplica Eu acho que ainda assim Por mais que ele vai falar Pô, mas daí vai estar fazendo duas coisas É sempre bom dar uma tirada naquela poeira mais grossa E para depois fazer o uso disso daqui Tá? Mas enfim Daí vem essa... Esse esfregãozinho aqui Montagem Super simples Tem a parte do cabo que é com rosca Você vai rosquear nessa outra aqui Que é o final do cabo Rosquei até o final É... Aí você vai pegar aqui essa peça Lembrando Essa peça aqui Sempre que você for utilizar a centrifugação Você tem que colocar ele na posição de pé Tá? Não deixa ele... É... Assim, torto não Porque é... Esse é um erro também que muita gente comete Que vai acabar estragando aquilo ali Se não tiver bem centralizado Aí começa a raspar Vai torcer daqui, torcer dali Uma hora aquilo ali vai travar e para Mas enfim Aí nessa peça você afrouxa isso daqui E essa é encaixada Tá? Se tiver dificuldade para encaixar aqui Dessa maneira aqui Tira totalmente isso E coloca aqui primeiro Tá vendo? Colocou até o final Porque às vezes com a pecinha é meio ruim de encaixar aqui Porque tem umas rebarbinhas nessa peça aqui Tá vendo? Se tiver dificuldade encaixar Aí você apertou aqui Tá feito Tá? Então aqui nessa parte do cabo Aí você pode segurar por aqui também Essa peça aqui Ela trava essa parte Essa parte da frente Ela tem a questão de fazer a rotação ali Só que ela também é um ajuste de altura Se você é mais baixo Se você é mais alto Para quem é mais alto Para quem é mais alto Provavelmente vai utilizar o limite aqui Talvez não fique tão alto Mas cara É coisa de 5, 10 minutos de serviço Ninguém vai bater as botas por causa disso É... Aí também ele fica como questão de ajuste Para quem é mais baixo e for utilizar E daí na hora de travar ele aqui Ele precisa travar para utilizar Senão ele vai ficar rodando também Na hora que for utilizar Tá? É... Beleza Então tá feito aqui Essa coisinha para encaixar aqui Aí ela vai aqui Observa se não tem nenhum desses Desses cabelinhos do negócio aqui Sobre a partezinha de plástico Tá? É... Você pode colocar com a mão aqui Ou você pode colocar no chão E subir em cima, né? Não... A pessoa Veio que ver Que a pessoa Não! Precisa subir em cima do negócio Para encaixar É só apertar aqui Poxa! Tá? E tá feito Aí no... No baldezinho que vem Por dentro aqui assim, ó Mais ou menos aqui Onde eu estou ponhando o dedo Até onde está o nível da água Ele tem uma diferenciaçãozinha Uma... Uma ranhurazinha É até ali que se recomenda Que coloque água Tá? Porque não pode chegar Até o ponto De pegar aqui na parte Que vamos dizer assim Da centrífuga É... Aí o processo Enfim É... Aí cada um vê os produtos Que vai utilizar Para limpar a sua casa Mas aí você coloca O produto aqui Vai colocar A... Ele aqui Sempre certificando-se de É... Posição travada No meio Aqui a posição travada No meio Aí você destrava aqui O... O cabo Aqui você vai utilizar Para, por exemplo Pegar um pouco Do produto E da água Que está ali E também Depois que você Aplica no chão Obviamente Ele vai ficar sujo Daí Quando você centrifuga De novo Ele vai servir Para tirar aquela sujeira Que acumula também No... Aqui no esfregãozinho Tá? Enfim Aqui ele pega Bastante água Coloca aqui também Sempre Bem centralizado Tá? Aí vai utilizar Trava de novo E é só Fazer o uso Ali Tá? E basicamente é isso Não tem segredo Acho que está pegando Ali Mas enfim Aqui no... Bem no meio Dessa parte Aqui também tem O pino Tá? Tem o pino Mas aqui é um pino fixo É só importante Que você tem De centralizar O máximo possível Vai enxaguar Coloca aqui Ó Principalmente Para quem é... Vai fazer a aplicação Direto Na sujeira E tipo Não vai passar Uma vassourinha Antes Para tirar Aquele mais grosso Aí tem que De vez em quando Vim e dar aquela enxaguada No... No esfregãozinho Tá? Aí se quiser Manter ele sempre Mais branquinho Assim Depois que você Acabou aquela limpeza Já troca essa água Coloca um pouquinho De produto ali Que você normalmente Utiliza Um detergente Saber de pó E utiliza o próprio O próprio É... Baldezinho aqui Para dar uma Limpada No esfregão Ele vai se manter Mais branquinho Assim por muito tempo Ok? Mas basicamente É isso galera Então gostou do vídeo? Dá um joinha Se inscreve no canal Que o Brasil Estarei postando Mais vídeos Falou! No esfregão! Tchau!